A Jaqueline vai trazer informação sobre esse caso, Jaqueline, como é que ele está? Pois é, boa tarde pra quem chegou agora. O Cauã Rocha, né? Ele é uma rocha, nove anos, ele infelizmente, ele e mais dos coleguinhas foram brincar numa trave de gol solta, né? Aí eles penduraram e ela caiu e infelizmente ela bateu na cabeça do Cauã. Mas a mãe dele, tá aqui a Diana, vai falar pra gente o seguinte, o que a gente sabe é que ele está em estado grave, porém estável, tá desinchando, que são informações muito importantes, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença de vocês e de toda a equipe médica e bombeiros do Itôs e dizer que eu estou feliz porque meu filho está se recuperando, apesar do estado grave, porém é estável, né? Você disse também assim que o Corpo de Bombeiros está sendo um parceiro e estar lá é um sonho do seu filho. Sim, eles, desde o início, eles sempre foram parceiros, né? Antes mesmo do acidente, são pessoas maravilhosas. Eu não tenho mágoa de ninguém, eu só estou aqui mesmo pra agradecer e estou aqui não pela dor, mas pela fé. E olha só, ela estava dizendo que se estava escrito que ele ia se machucar, foi no melhor lugar que aconteceu isso, né? Sim, Deus escolheu o melhor lugar e as melhores pessoas pra estar presente com ele. É claro que ela não queria que isso acontecesse, mas estamos lá na posição, se realmente isso tivesse escrito, ele foi bem amparado. Sim, ele está sendo, sempre foi bem amparado. Quando você ficou sabendo, como é que foi a comunicação? Eu cheguei e aí eles sutilmente me chamaram, me cumprimentaram, perguntou se poderia conversar comigo um pouquinho. Eu falei sim, claro, eu achei que eles iam me chamar atenção por alguma coisa, porque eu tinha me ausentado e eu achava que eu estaria atrasada, mas não. Aí eles me chamaram pra uma sala reservada, perguntou se estava tudo bem comigo, eu falei sim. E aí eles começaram a falar devagarzinho, falou assim que teve um imprevisto, que tinha acontecido um fato desagradável, que a unha tinha se machucado, que estava tudo sob controle. E eu na posição de mãe, eu falei tudo bem, vamos em frente. Eles se sentiram surpresos pela minha reação, porque eu não chorei, não gritei, eu estava confiante, Deus já estava falando comigo. Está 100% ligada em Deus? Sim, 100%. Descansando o coração? Meu coração está descansado no Senhor. É o que diz a palavra, né? Ô Luários, uma criança de 9 anos, né, se acidenta e está aqui no hospital, o estado dele está melhorando, ainda continua grave, mas estável, então a gente continua aí contando com as orações de todo mundo, porque é uma criança que tem a vida inteira pela frente. Eu vou te dizer, vai ser um dos maiores comandantes do Bombeiro do Estado de Goiás ainda, tá? Eu profetizo a vida dele, a vitória dele só está começando, nós estamos na fase de uma pausa para que a vitória possa ser concluída e dado testemunho para toda a humanidade. É isso aí, ô Luários. Obrigado, Jaqueline, que Deus continue apoiando e ao lado dessa família aí. Obrigado, Jaqueline Mendonça.